Olha, a 12ª edição da Corrida de Rua Largue o Cigarro Correndo foi realizada neste final de semana aqui em Goiânia. A iniciativa busca promover o combate ao tabagismo e incentivar uma vida mais saudável. A Larissa Dourado acompanhou tudo isso. Veja aqui agora. Pessoas de diversas idades participaram da 12ª edição da Corrida Largue o Cigarro Correndo. A dependência química da nicotina acontece de forma muito rápida. A nicotina tem esse poder de logo levar o indivíduo à dependência. Não só psicológico, não só o hábito, mas também a dependência química. Dados divulgados em janeiro pela Organização Mundial de Saúde revelam que o consumo de tabaco no Brasil caiu cerca de 35% desde 2010. A Beatriz foi fumante de cigarro eletrônico por dois anos e conseguiu vencer o vício e começou de uma forma inocente. Comecei mais entre amigos, isso acaba sendo introduzido e continuei por muito tempo. Então, dois anos nessa, agora finalmente eu consegui parar. O uso do cigarro pode causar diversos problemas de saúde, inclusive o câncer de pulmão. Por isso, ter uma vida saudável pode evitar a doença. De todas as ações que a gente pode fazer para melhorar nossa saúde, a atividade física é aquela que garante, sem sombra de dúvida nenhuma, melhor longevidade, melhor qualidade de vida, de sono. É aquilo que nos diferencia enquanto seres humanos. Conhecemos pessoas inspiradoras, entre elas a Dete, de 72 anos, que corre há seis anos. A corrida não só é um exercício físico como mental, né? Então, depois da perca de filho, de marido, de mãe, me dediquei à corrida que é uma maneira de você extravasar o que você vem pensando muito. Então, você correndo, você supera todos os obstáculos. Rosana, aos 63 anos, também ama correr. Com as corridas de rua, eu desenvolvi mais a minha mente. E outra coisa, é muito, assim, pravoroso você ver essas pessoas correndo, as pessoas que nunca correram participar, as pessoas que têm costume. Então, essas pessoas, o entrosamento do ser humano entre essas corridas é muito bom. Você faz amizade, você fica com uma atualização incrível. E depois de correr cinco ou dez KMs, quem tem o melhor desempenho, ó, sobe no pódio. A gente tá vendo aqui as meninas que correram dez KMs. E vamos conversar com elas pra saber como é que foi esse desempenho, como é que foi essa experiência de correr. A gente sabe que tem que manter constância, um preparo físico. E como é que é essa experiência? É uma experiência boa, né? Corri domingo passado, correndo agora. E isso aí, é preparo, treino, pensamento positivo. E só vamos. E me fala, uma corrida que incentiva a saúde, né? Essa questão do combate ao tabagismo. Como é que você pensa dessas iniciativas que são feitas? Eu acho que essas iniciativas são super importantes. São válidas pra conscientizar as pessoas do quanto é importante a gente olhar pra dentro, cuidar da nossa saúde, pra que a gente tenha uma velhice tranquila, segura. E que a gente possa colaborar com outras pessoas. E o reconhecimento, como é que é sentir isso em cima do pódio? Toda honra e toda glória ao nosso Deus. É Ele que nos deu saúde pra chegar até aqui. Foi uma corrida desafiadora. Muita subida, mas foi muito bom. E glória a Deus por isso. No masculino, entre os ganhadores, o José Líbero. Fez a prova de dez KMs em pouco mais de 35 minutos. O suficiente para chegar em primeiro lugar. Pra mim a corrida significa muita coisa. Saúde, o bem-estar. Cada dia que você faz exercício físico, é bom pra saúde. Porque quando a gente tiver mais velho, com 50, 60 anos, a gente vai ver a diferença. Uma coisa que não falta pra essa galera é fôlego. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri